E aí galera, estou aqui dentro da estufa E hoje eu vou mostrar para vocês aqui, estou com o Paizão E vou mostrar para vocês como que é o manejo, como que é o início para plantar mandioca Como que é plantada a mandioca aqui no Japão E vamos estar mostrando para vocês agora, estou aqui com o Paizão Ele já está preparando a muda aqui Já filmou o Paizão Já filma ele aí, fecha aí Está entrando vento Muito vento Olha, no Brasil É maior, né? No Brasil era mais ou menos 20 centímetros No Brasil É verdade É mais ou menos 20 centímetros Mais ou menos Quer dizer que, olho, né? Isso Três olhos Isso, isso Aqui tem quatro Então no Brasil o plantio é mais ou menos desse tamanho Desse tamanho para isso aqui Seria uma muda Sim Mas planta deitada assim Exatamente, no Brasil planta deitada Certo? Certo Só que aqui no Japão Aqui no Japão a gente faz assim, olha Quer dizer que um olho Um, está vendo o olho aqui? Estou vendo, Paizão Esse olho Um olho só é suficiente Que interessante Então pega isso aqui Simplesmente faz isso aqui Certo Pronto Tem que cobrir Não, não, não precisa cobrir Mas Isso vai gerar a muda Isso já brota aqui Já brota lá Já brota daqui Certo Certo Ele está dormindo por enquanto, né? Está dormindo Aí ele cria a raiz, né? Aí ele cria a raiz por aqui Sim, sim, sim Aí por aqui Entendeu? E Dá Mas Um pedacinho só Olha lá Isso aqui, olha Mostra mais um Mais um para ele pegar certinho Só um olho Um olho só Tem gente que Coloca dois olhos Isso Posso pôr ele daqui Aqui Dois, três olhos, né? É, tem três Só que não há necessidade Preço de rama é muito caro Ah, sim, sim, sim Então E Produção Com um olho E três olhos É a mesma coisa Não muda nada Então é melhor fazer Mais muda, não? É, com certeza Certo? É o custo-benefício Então, olha Isso aqui é suficiente Isso já é o suficiente Para fazer uma muda Suficiente para Ele germinar Depois eu tenho uma pergunta Para o paizão aqui Entendeu? Isso aqui Está vendo o olho aqui? Estou vendo Mas você só coloca Isso é suficiente Olha que Está vendo? Mas só o olho para cima, né? Lógico O olho para cima O olho para cima Entendeu? Entendi Pau, paizão Então, assim No Brasil Eu plantei mandioca também A vida toda errada então Porque Eu plantava deitado, né? Não, não é que estava errado Ah É que a Bom, isso aqui O pessoal da Embrapa Emater Esses pessoal que Foi aperfeiçoando, né? Correto E chegou a conclusão Que plantio em pé Tem mais rentabilidade Produz mais? Produz mais Ah, legal Foi aí que o senhor pegou essa técnica E passou a utilizar É, quer dizer que diretamente Quando cheguei no Japão Até chegar aqui no Japão Ah Eu sabia que Mandioca planta deitada É Mas Conversando com o pessoal O pessoal falou assim Não, planta em pé Plantar em pé E eu falei Mas o cara está Gozando Tirando casca de cima de mim Sim Então, eu também Mas no entanto Não era não Era sério Eu também Quando cheguei aqui no Japão Estranhei muito No começo Quando eu via o pessoal Plantar em pé, né? Eu achava assim Que estava errado, né? Eu achava que estava errado Que não estava correta a plantação Mas olhando hoje Você explicando assim Faz sentido E outra pergunta Que eu queria fazer pra você Por que plantar no balainho Pra depois ir lá Plantar no seu rataque Assim, pra evitar Evitar falha Ah Porque clima Aqui do Japão É muito Oscila muito Oscila muito Então, pra evitar falha Falha A gente planta muda É, porque lá O paisão já chega com a muda, né? Lá já está uma coisa Já está pronta Isso, isso Então você já é uma certeza, né? Daqui a Nós estamos no mês de março, né? Sim Então, quinzena de abril Essa aqui A muda já está desse tamanho E quanto que você Está pretendendo plantar? Amanhã Amanhã daqui Vai estar tudo plantado Aqui tem mais Vai dar mais ou menos Quantas mudas aqui? Duas mil mudas Duas mil? Duas mil mudas aqui? É, aqui Vai Mais ou menos Quinze mil mudas Mais ou menos Que eu preparo Todo ano Então você tem outras estufas Que você vai Ah não Essas mudas de verdura Vai passando tudo Para outra estufa Ah, aqui já tem As mudas de verduras, né? É Então, nós temos Isso aqui é beterraba? Que que é? Essa é beterraba Ah, muda de beterraba Muda de chicória Que é escarola Almeirão Muda Fazendo muda Ele Como é que fala? Ganha tempo, né? Ah, ganha mais tempo É verdade É, ganha tempo A ideia é otimizar mesmo, né? É que Para fazer o giro Isso O constante Então a gente Faz muda Para adiantar Porque até ele chegar Nesse ponto aí Demora Trinta, quarenta dias, né? Quando Quando é muito pertinho assim A gente Corta aqui, né? Sim, sim Entendeu? Mas não há necessidade Pode Pode cortar no meio Como que você faz? Você tem que estar jogando água Aqui todo dia Para ela Para ela Sim, sim Água é todo dia Todo dia Inclusive o aquecedor, né? Ah, tem que ter aquecedor É, tem que aquecer Agora tá frio ainda, né? É Muito frio aqui, né? O rotogambo entra em funcionamento Para manter a temperatura aqui dentro Ele fica 24 horas ou só a noite? Só a noite Só a noite De dia é quente, né? É, esquenta, né? O sol aqui no vidro esquenta, né? É E outra, pessoal Aqui Aqui o interessante Eu conhecia Isso Olha aqui, ó É tudo É vidro Tudo vidro É vidro Isso Tudo vidro Tem outro tipo de estufa, né? Tem prástico De prástico, é Essa terra tem alguma coisa diferente? Ah, sim É terra preparada Ah Prepara aqui mesmo? Você prepara aqui? Não, não Eu Para não ter buro Eu já compro Já compro desse jeito E na hora do prantio O que você faz? Você corta isso aqui para plantar Ou planta com saquinho e tudo? Aqui, ó Digamos que esse daqui é mandioca Sim, sim, sim A gente faz assim Ah, já sai assim É porque esse aí está seco, né? Esse daqui está seco Mas se pegar uma muda Úmida, né? Úmida É Então, digamos Isso também está Está seco também Falta água Falta água Isso aí é o que? Muda de limão Não, isso aqui é Quincan Ah, muda de quincan Rapaz, quincan Então Vai ficar desse jeito Perfeito Porque está molhado Ele sai fácil, né? Isso, isso, isso Aí você já só faz O buraquinho lá E já coloca Ah, sim Faz o buraco do mesmo tamanho Ô, paizão Você pegou uma muda de quincan Você já viu quincan no Brasil? Quincan no Brasil? Tem Tem também, né? Tem Um dia eu estava conversando com o meu pai A gente ficou Eu já vi também Será que? É que o pessoal parece que não consome muito, né? Mas No Brasil? É mais o japonês que consome Não, é que quincan Quincan do Brasil É Quando você morde ela É azeda, né? Por isso que o brasileiro não gosta É aqui que é doce E aí, galera Então, esse aqui é o vídeo aqui da mandioca, né? Para mim também foi uma aula aqui Que eu tive com o paizão Ele acabou de sair Que ele teve que atender Chegou o cliente Chegou aí, né? O cliente ele teve que atender Mais um carro chegando aí atrás Então, é isso aí Eu vou encerrar esse vídeo aqui Porque ficou já meio longo, né? Espero que eu tenha ajudado você E como Rapaz, foi uma aula, hein? É como plantar a mandioca Que foi muito interessante Uma grande aula Encerrando por aqui Aqui, ó Está linda a mandioca Eu vou acompanhar o paizão No plantio da mandioca Vai estar avisando o dia Que ele for plantar a mandioca Eu espero passar o dia com ele E mostrar como que é que planta a mandioca Mas aqui Como fazer a muda Está aí Ficou muito bem explicado Espero que eu tenha ajudado vocês E no final, galera Aí tem um vídeo das verduras Da estrutura Tudo aqui Mostrando todo o ambiente dele aqui Como que é feito O trabalho dele aqui Escorrega o dedão Se inscreva no canal Compartilha com seus amigos aí E deixa o pau que aí A foia Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo